Boa tarde, boa tarde aos telespectadores da TV Meio Norte. A Cíntia vai falar pra gente sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, a visita do presidente em exercício Geraldo Alckmin e que foi engolfada por fake news, Ari. A manchete, inclusive, da Cíntia trata de investigações sobre essas fake news, Ari. A Polícia Federal e a AGU atuam contra fake news sobre tragédia no Rio Grande do Sul. Pois não, Cíntia, como foi isso? Isso, durante todo o final de semana, a disseminação de informações falsas aconteceu e criou tumulto entre aqueles que já estão em situação de vulnerabilidade. Rio Grande do Sul tem 83 municípios que foram afetados pelas enchentes provocadas por um ciclone e, desde então, o Estado vem enfrentando toda sorte de dificuldade. Foram duas fake news e a disseminação delas aconteceu, primeiramente, por conta de uma publicação feita pelo deputado federal Gustavo Gaia, dando conta de que o governo federal estaria suspendendo doações para o Rio Grande do Sul para esperar o presidente Lula e, assim, ele puder aparecer em fotos. Essa é a informação que circulou. A gente vê aí uma influência do Rio Grande do Sul publicou essa informação que teria sido publicada inicialmente por uma funcionária de uma unidade básica de saúde, ou melhor, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Ela até está com um crachá nessa foto aí que a gente vê. Na verdade, é um vídeo onde ela disse que está voltando da UPA e que as doações foram suspensas. A partir de então, o fio dessa história se espalhou pelas redes sociais. E o ápice das fake news aconteceu ontem, quando uma informação também falsa dava conta de que três barragens, três represas que foram construídas pelo governo federal teriam aberto as comportas ao mesmo tempo para provocar propositadamente as inundações no Rio Grande do Sul. São informações totalmente inverossímeis, mas que ganharam muito corpo, a ponto da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União anunciarem a abertura, a instalação de investigação para entender como essa história começou, quem são os responsáveis por espalhar essas informações que, repito, levaram tumulto, criaram problemas nas pequenas cidades do Rio Grande do Sul. Teve gente que se aglomerou em filas na Caixa Econômica Federal hoje pela manhã, nas agências, achando que tinha sido suspenso o benefício do Bolsa Família. Então, tem toda sorte de informação falsa, nesse que é o momento de tragédia. E nem mesmo a presença do presidente em exercício geral do Alckmin, de oito ministros, eles estiveram lá no final de semana, foi suficiente para conter essa onda de desinformação. Nós temos aí os dois prints, o primeiro publicado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciando que a Polícia Federal vai investigar. A gente está vendo agora aí na tela o print do ministro Flávio Dino, ele foi o primeiro do governo a se manifestar. E depois do Flávio Dino, nós tivemos o Jorge Messias, que é o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, também informando que já tinha comunicado um departamento da Advocacia Geral da União para que fosse investigado. Cíntia, deixa eu só, para ajudar na compreensão de quem está nos vendo, vamos colocar aí os três prints que você selecionou. Eu quero começar aí com o do Gustavo Gai, ele é um deputado federal, minha gente, é inacreditável, mas é verdade, um deputado federal espalhando mentira. Mas não é uma mentira qualquer, de brincadeira, não. É uma coisa séria que mexe com a vida de pessoas que já estão vulnerabilizadas por uma tragédia. Olha aí, Ari, por favor. Lula proíbe que doações para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul sejam entregues até que ele possa chegar para tirar fotos. Isso é um absurdo, postou o deputado. Quer dizer, um deputado federal postando uma mentira, uma mentira, com graves consequências, na minha visão. Agora vamos ver o que fala o ministro Flávio Dino, não foi só ele. Há outros influencers que também, claro, porque é um batalhão, é uma verdadeira milícia virtual que atua em ocasiões como essa. Aí está Flávio Dino, Ari. Reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei. Agora o advogado-geral da União, Jorge Messias. Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que nesse momento de profunda dor tenhamos que lidar com informações falsas. No caso, Cíntia, o advogado-geral da União está falando do jornalista Alexandre Garcia, não é isso? Isso, isso. Alexandre Garcia, num programa dele, onde ele replicou a informação, a falsa informação sobre as represas. Inclusive, essas represas sequer são administradas pelo governo federal. Então, logo, o governo jamais poderia ser responsável pela abertura dessas comportas. Hoje pela manhã, Amadeu, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também gravou um vídeo, basicamente repetindo o que já havia dito o Flávio Dino, mas deixando claro que o governo não vai deixar para lá, não vai deixar, vai atrás de quem, de fato, espalhou essas informações, se tem algum fundo político eleitoral nessas informações que foram divulgadas. Lembrando que o deputado federal, depois, ele deletou o poste, mas aí já tinha disseminado, foi difícil conter a informação. Ainda hoje, o governo trabalha para tentar conter esses danos aí, que não são poucos. Aliás, bota aqui o pleno, essa é uma tática antiga, a Apoliana, o Ari, a própria Cintia, o Francis também, eles conhecem, eu não sei, o Silas, que tem tanto conhecimento assim com as redes. Essa também é uma tática, é uma estratégia. Quer dizer, você coloca o falso, aí deixa só um minuto, depois tira, mas aquele minuto que ficou, ele é suficiente para provocar um estrago gigante. Mas, agora, eu quero ouvi-los sobre esse momento bem triste da nossa democracia, que é, assim, você é urubu em carniça, eu vejo dessa forma, você se utilizar de uma tragédia para fazer essa política de esgoto, Ari. O uso político dessa tragédia humanitária misturado a essa campanha de desinformação e fake news impõe, impõe à justiça punição exemplar. Porque as fake news e as desinformações, elas já têm um potencial contra a democracia, um potencial negativo. Mas, gente, nós estamos falando de uma crise humanitária. São vidas de brasileiros que estão em jogo. Informações como essa causam pânico, causam uma série de reações que só pioram o estrago provocado pelo ciclone no Rio Grande do Sul. É perverso, é desumano. E, repito, a punição tem de ser exemplar para se tornar didática. Se bem que nós já vimos isso durante a pandemia com relação às vacinas, não é verdade? Com relação a remédios que não funcionam, que não funcionavam comprovadamente para a Covid, França. Amadeu, inclusive, você falou sobre fake news em relação às vacinas. E esse parlamentar, Gustavo Gaier, que replicou as fake news, ele foi o segundo apontado no relatório do Google enviado à CPI da Covid-19 como o segundo youtuber que mais lucrou com a desinformação na época da pandemia da Covid-19. Além disso, ele já havia também sido condenado pela justiça goiana a se retratar por ter divulgado informações falsas sobre a pandemia da Covid-19. Então, é mais um exemplo do quão há parlamentares rasteiros no nosso Congresso Nacional e ele precisa, sim, ser punido. Porque um minuto, sequer que ele tenha deixado ali essa publicação nas redes sociais, os seus seguidores tiram o print, replicam isso em canais, canais de política e isso vai tomando uma dimensão inimaginável. E como ele é um parlamentar, de certo modo, dá uma credibilidade àquilo que ele replicou, mesmo sendo uma informação falsa. Então, ele tem que ser parado porque é uma prática costumeira dele. E o Silas, o Franço chamou a atenção para um detalhe aqui, detalhe não, né? Foi uma coisa que é muito importante, que ele oferece lucros. Quer dizer, ele ganha dinheiro com esses clickbites, né? Sendo muito visto, não é isso? Sim, sim. A apuração da... Isso, ele tem um canal no YouTube. E aí, ele é um dos que recebeu mais remuneração do YouTube... R$ 40 mil, com desinformação na pandemia. Desinformação, Silas. Olha, eu quero primeiro repudiar todo e qualquer tipo de fake news ou informação distorcida em cima da dor do próximo. Pronto. Dizendo isso, eu quero dizer que tem pessoas que estão fazendo esse tipo de comportamento e existem pessoas no Brasil que estão colaborando diretamente para ajudar aquelas pessoas da tragédia. Tem empresas, Amadeu, de distribuição de medicamentos, que não vai aqui eu dizer o nome, que dispensaram todos os boletos de farmácias que foram atingidas no Rio Grande do Sul e se comprometeram gratuitamente em renovar os seus estoques. O empresariado brasileiro está sendo decisivo. Claro que, com uma tragédia como aquela, o presidente Lula não podia ter medo de cansar e devia ter ido lá antes de ir à Índia. Claro que, com uma tragédia como aquela, não dava para a gente se empolgar com as músicas indianas, mas é repudiável qualquer tipo de distorção que possa ser dada à informação dentro de um ambiente daquele. Isso é rejeitável, certo? Mas muitos fatos negativos também foram observados. Eu vi na sexta-feira o debate do governador do Rio Grande do Sul com um membro da imprensa. O cara querendo jogar para o governador a culpa, dizendo que ele estava usando números matemáticos. O cara até do Globo News e o governador disse, não, meu amigo, eu não aperto o botão. Isso não se resolve com um aperto de botão, não. Isso é uma tragédia que não estava prevista, que os nossos meteorologistas não preveram o tamanho desta tragédia. Então, é uma tragédia sem precedentes, sem cores partidárias e que esse tipo de responsabilidade seja punida. Agora, a investigação da Polícia Federal não vai amenizar a dor de ninguém. Esses prints de ministros não vão amenizar a dor de ninguém. É melhor amenizar a dor da forma que os empresários estão fazendo, agindo positivamente em favor daqueles que estão sofrendo. A Pauliana. Na verdade, eu acho que, discordo do Silas, eu acho que as investigações, ir à frente com a apuração e a punição das pessoas que são responsáveis pela disseminação dessas informações, ela é necessária. Não, mas eu não disse não, tem que punir. Não, tem que punir. É uma tragédia, mas na pandemia a desinformação causou a morte de muita gente, né? E o mundo ideal seria que as plataformas a gente volta para aquela discussão.